Hello, pessoal, tudo bem? Aqui é a teacher Thaisa e nós vamos para mais uma dica. A dica de hoje é, você sabe como falar meio-dia e meia-noite em inglês? Então, vamos lá. Pessoal, para eu falar meio-dia, ok? Eu posso falar, por exemplo, it's twelve o'clock, ok? Meio-dia, it's twelve o'clock. Posso falar também, it's midday, it's midday, ok? E eu posso falar, it's noon, noon, ok? It's noon, tá? Todas essas expressões eu posso falar meio-dia. Agora, meia-noite eu posso falar, it's twelve a.m., ok? A.m., lembra aquela questão do a.m. e do p.m. do vídeo passado? Meia-noite também eu posso falar, it's midnight, ok? Midnight. E aí E aí E aí E aí